Olá meninas e meninos Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês Olá meninas e meninos Hoje eu vim gravar um vídeo, né? E hoje eu vim jogar esse jogo aqui, né? Deixa eu clicar aqui Pra ficar mais carregando Eu acabei de abaixar E é isso, né? Desculpe Galera, eu não sei se vai ser legal, né? Mas é isso Vamos acalmar isso aqui Tudo bem Vamos aqui Espero que dê pra mim jogar esse jogo, né? Mentira Aparatelar, a concessão, desce permissão, deve primeiro desistir ver Ok Tudo bem Opa Ajuda do dispositivo Calma aí, galera Vamos lá, né? Escolha um neto, meu Deus Não posso jogar Vamos lá, né? Uh, tô com medo Eu já joguei uma vez Faz muito tempo que eu não jogo, né? Eita, desculpa, galera Vamos jogar Tão lentificando Tão lentificando, galera Conectado Tão lentificando Conectado Tão lentificando Tão lentificando Tem que esperar, galera Não sei se vocês estão vendo aqui, ó É, caught of the bat Tão lentificando Tão lentificando É, que... Tão lentificando 100 Chum Barará Jogos Monstros com produtos Dinamãs não precisam de ser Incubados Sei lá 100 Agora tá carregando Tem que chegar no 100 aqui Pronto Demora um pouco Você tem que ter paciência A gente vai aqui Ok Eu já mostro pra vocês Olha gente Tem esse cabeça de pedra E eu vou comprar Vamos ver o que o barulho ele faz Olha galera Tá chocando o ovo Tá Então isso daqui É minha E E Coloca ele aqui Olha gente O barulho que ele faz Então cada bichinho que você vai comprando Você vai fazendo músicas Assim olha Concluído Concluído Então galera Cadê o chão que você vai comprando Eu vou fazer uma música Então eu vou querer comprar mais um Porque daí Eu vou fazendo músicas É muito legal esse jogo Ó Comprei um Deixa eu comprar mais um Eu vou comprar galera Eu quero comprar esse Comprar Eu tenho 14 diamantes E 90 90 hertz Eu tenho que poder Terminar Agora Agora com um diamante Coloque Não Não Eu quero arrastar ele Não Olha Olha gente O barulho que ele faz Olha Olha galera Né Eu vou comprar Mais um aqui Então cada bichinho que você vai comprando Fazendo músicas Bom O meu já tá assim O meu amigo que já tá cheio de bichos Eu quero comprar né Olha Eu peguei né gente Que Tá Vou querer comprar mais um Gente Vamos lá Galera Calma aí Olha Olha Gente Os biscoitos já ficaram prontos Olha Ele ó Ele tá comendo Olha galera Então Preparar um Agredado E termine Com um diamante Ele Mente o monstro Até Nível 2 Eu vou querer Pra construir O nível 2 Né Que a gente vai no nível 1 No nível 2 Eu tô no nível 4 Tá galera Preparando um Agredado E termine Com um diamante Perfeito Então Agora Eu vou comprar mais um Eu vou comprar Galera Só sobra Eu vou querer esse Então né Só sobra esse Vamos ver Que música Ele vai fazer Né galera Ixi Ixi gente Calma aí Opa Opa A gente tem que A gente tá carregando Né Então Agora galera Agora Agora que eu tenho 2 E eu tô fazendo música Né Meu Tá carregando Daí ele vai fazer Mais uma música Será que vai ficar Tô ansiosa Será que dá pra mim Comprar mais um Deixa eu ver Não Vem Então eu vou comprar Ilhas Ó Esse Eu vou comprar Eu acho que é Ilha A ilha Ai gente Eu perdi o nome Olha gente Um dia muito desgrátis Ita galera Poxa Portos abertos Ok Ó Meu Então Eu já tô com 70 E 90 790 790 Estou no nível 4 E já dá pra Aqui 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 Tô gostando Além das minhas Minhas músicas Bem show Decorações Arvorezinha né Normal Comum Não Ai eu vou colocar Ela aqui Confirma Agora galera Vamos ver Deixa Ah confiro Amém Amém Do É Ok Gente Agora eu comprei Mais Aqui ó Gente 800 73 E 73 Eu espero que vocês tenham gostado Tá Se vocês gostaram Eita gente Se vocês gostaram Não deixe de esquecer De deixar o seu like Até a próxima E aí